Em todo o mundo, os carros já elegeram os combustíveis de qualidade. E os condutores acabam de o confirmar. É unânime. O melhor serviço e também os combustíveis mais inovadores estão na BP, como comprova o Prémio 5 Estrelas e Produto do Ano. BP, eleita número 1 pelos carros e pelos consumidores. BP, eleita número 1 pelos carros.